Encontrei uma mina perfeita bacana, de se relacionar Em quatro semanas disse que me ama, também tive que falar E o pior que eu me envolvi, amei ela sem querer Teve o que queria, me abandonou, o jogo virou pra você Mano, essa menina descontou tudo, tá ligado? Tudo que eu fiz com outras mulheres, ela fez comigo Tu tá diferente comigo, tá? Tá diferente comigo Meteu o pé e me deixou aqui iludido Tá diferente comigo, tá? Tá diferente comigo Meteu o pé e me deixou aqui iludido Foi bom não, viu? Encontrei uma mina perfeita bacana De se relacionar, em quatro semanas disse que me ama Também tive que falar, e o pior que eu me envolvi Amei ela sem querer, teve o que queria, me abandonou O jogo virou pra você Mano, essa menina descontou tudo, tá ligado? Tudo que eu fiz com outras mulheres, ela fez comigo Tu tá diferente comigo, tá? Tá diferente comigo Meteu o pé e me deixou aqui iludido Tu tá diferente comigo, tá? Tá diferente comigo Meteu o pé e me deixou aqui iludido Tá diferente comigo, tá? Tá diferente comigo Meteu o pé e me deixou aqui iludido Tá diferente comigo, tá? Tá diferente comigo Meteu o pé e me deixou aqui iludido Foi bom não, viu? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma